Doutora Luciana, a Rosângela Soares tem fibromialgia e ela se queixa de ter muita dor de cabeça e insônia. E ela quer saber qual profissional ela deve procurar. Olá, Rosângela, muito boa a sua pergunta. A fibromialgia é uma doença reumatológica, tá? Caracterizada por dores crônicas em várias partes do corpo e podem ocorrer outros sintomas também, como cansaço, alterações de sono e dores de cabeça. Além disso, a fibromialgia possui uma interface muito grande com a psiquiatria, porque muitas pacientes apresentam também sintomas psiquiátricos. Os mais comuns são transtornos ansiosos e depressão. Pra você ter uma ideia, quando a gente fala de ansiedade, quase 60% das pacientes com fibromialgia já tiveram ansiedade em algum momento da vida. E quando a gente fala de depressão, esse número chega até 80%. Então, é um número bastante grande. Então, Rosângela, no seu caso, é importante investigar se essa alteração de sono não faz parte de um quadro depressivo, porque as alterações de sono podem estar presentes tanto na fibromialgia quanto nos sintomas depressivos. Então, é bem importante você conversar com o seu médico pra investigar isso, ver se você tem também outros sintomas de depressão. como tristeza, falta de energia e perda de interesse por atividades que você gosta. Se esses sintomas estiverem presentes, aí, além de um reumatologista, você precisa procurar também um psiquiatra, tá? Pra fazer um tratamento adequado. É isso. Um abraço. E aí, gente,